O governo de Rondônia assinou nesta semana o contrato com o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos Banca que ficará responsável por fazer os concursos públicos da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Técnico-Científica, a Politec Segundo o extrato, o contrato com a Sebrasp é de 9 milhões e terá vigência de 12 meses Ainda não foi divulgado o número de vagas totais dos concursos públicos, mas a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania, SESDEC, estima cerca de 300 A maior parte deve ser para a Polícia Civil As vagas serão para os cargos de Oficial Combatente da Polícia Militar, Oficial Combatente, Oficial Complementar do Corpo de Bombeiros Militar Delegado de Polícia Civil, Médico Legista, Agente de Polícia Civil, Escrivão, Datilocospista Policial, Técnico em Necropsia, Perito Criminal e Agente de Criminalística O extrato do contrato foi publicado no Diário Oficial do Estado no dia 21 de março O próximo passo é a elaboração do edital, que deve ser publicado em abril No ano passado, o governo estimava o seguinte número de vagas para a Segurança Pública 270 vagas para a Polícia Civil, 60 para a Politec, 20 para Oficiais da PM e 8 para Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar Com as imagens de Alex Feliciano e Mário Genzen para o Jornalismo da SIC TV